Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no local O vídeo obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record mostra os agentes entrando no galpão onde eram armazenadas as carnes Repare que não há nenhuma placa identificando o local Segundo a polícia, uma estratégia para dificultar a fiscalização Foi um trabalho de investigação que durou três meses Os policiais foram lá e numa dessas idas eles filmaram Esse depósito clandestino e a carne saindo e sendo transportada para o estabelecimento E aí nós com o relatório policial juntamos e representamos Por dois mandados de busca, um para o estabelecimento e outro para esse depósito Porque a gente precisava ver nesse depósito o que haveria de irregularidade lá Primeiro uma denúncia Um cliente do supermercado veio até a DECOM, a delegacia do consumidor Para relatar as irregularidades Depois disso, policiais em uma viatura descaracterizada Foram até lá para conferir de perto O vídeo feito pelos agentes mostra funcionários transportando carne no meio da rua Este caminhão estava sendo descarregado na hora que a polícia chegou Ao todo, 120 quilos de alimentos foram apreendidos e descartados Todos estavam armazenados de forma inadequada ou vencidos Para garantir uma lisura, uma transparência nessa aplicação da penalidade de inutilização E apreensão desses produtos, eles são descartados no próprio local Sendo inutilizados para garantir que não serão reutilizados por quem quer que seja Então todas as embalagens são violadas e os produtos são realmente jogados fora São eliminados, inclusive com produtos químicos O dono do supermercado já havia sido autuado, tanto pelo PROCON, quanto pela delegacia do consumidor Os dois casos por crimes contra as relações de consumo, tendo em vista que ele revende produtos com prazo de validade expirado O dono do comércio foi preso porque no escritório dele, os policiais encontraram este revólver com munições Ele pagou fiança de 2 mil reais e foi liberado O supermercado pode ser multado em mais de 20 mil reais